Fala galera do esporte de verdade, vamos falar aqui de um tema né, eu trouxe um convidado hoje especial, vamos gravar aqui, vamos falar do tema aqui, vendas, o tema vendas aqui, vamos falar sobre a provável venda do Gustavo, Micael e o Maílson, nosso querido albérico melhorado, segundo o nosso Luciano Silva, daqui a pouco ele aparece dando tranca aí, mas vou chamar ele para cá né, vou chamar ele aqui, convidei ele, tchau lá meu nobre. E aí Matheus, e aí galera, Diego meu, Diego Harper, Diego meu patrão, depois a gente acerta aí o meu cachê, entendeu? Porque, tá ligado né Diego, o relógio trabalha com corda e o galo só canta se comer. Trabalhar de graça meu véi, nem relógio. Abraça aí Diego, é brincadeira compadre, simbora falar das vendas dos nossos jogadores que deram culpa aí. Vamos lá, vamos começar falando pelo nosso Maílson, né? E aí, o que que você acha, Maílson? Se fosse pra você, hoje, mesmo sendo rebaixado, você acha que o esporte venderia ele por quanto assim, na faixa? Por quanto, eu não sei, mas se o esporte precisasse de um saco de pipoca, eu trocaria pro Maílson. Vai-te embora, muito obrigado pelos trabalhos prestados, mas estamos precisando do dinheiro da sua venda, meu filho. Pique a mula, vaze, vaze. Outros virão, pô. Dá base aí, bom. Melhor de ter ele, no caso. Eu acho que o Maílson, independente ou não, pra mim se vender, o esporte não vai perder, porque ainda tem o Carlos Eduardo que tá lá no mesmo nível que o Maílson, né? É, meu velho, é mesmo, é mesmo. Então, a venda do Maílson não vai ir. Vai não. E assim, quando o Carlos, quando ele, né, o Carlos Eduardo ia se firmar, pô, ele teve a contusão. Tomar um banho de sal grosso, né, meu filho? Ele tinha tudo pra esse ano ser o titular, né? Mas, infelizmente, aconteceu a lesão e tudo mais. É, vamos falar aqui. Acho que tem muitos times aí, mas, pra mim, eu acho que o Maílson já tá na hora de sair já, ele já passou muito, já caiu duas vezes com o esporte, já participou da campanada, foi destaque, já tá com a canja aí, com a canja de galinha, que nem meu amigo Luciano diz. Cara, cara, tu não acerta o nome mesmo, né, bicho? Caramba, velho. E aí, a gente vende ele, pra mim, acho que, pra mim, vendendo, eu acho que eu venderia, eu não ficaria com ele mais um ano, não. Até prejudicar o... Não, não, não. É, e também ia prejudicar muito o esporte. Vaza, 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 vaza. Vai-te embora, murrinha. Mão de alface da peste. Vamos falar agora do Gustavo, né? O Gustavo aí. Venderia, ficaria, manteria ele pra... Rua também, meu filho. Rua, vaze. O esporte tá precisando de dinheiro. Vaze, vaze. Vaze, vá-se embora. Entendeu? Jogou muito. Jogou muito, mas vá-se embora, vá-se embora. Vaze, vá. Você não manteria ele pra tentar subir com o menino pra ver se ele... Matheus... Matheus e povo do esporte de verdade. A gente não tem condições nenhuma de manter Gustavo. Primeiro que a nossa situação financeira tá triste. Precisamos fazer dinheiro. Então, meu velho, infelizmente, assim, se tivesse condições de manter, eu manteria. Mas o esporte tá precisando de uma graninha, meu velho. Então, chorou. Vai-se embora também, meu filho. Vai fazer sua carreira fora. E o mim cagou. Não tem como, pô. Querer não é poder. Querer não é poder. Se o esporte tivesse tivesse condições, manteria sim. Entendeu? Manteria. Mas a merda não... não tem nenhum o que falar. Na realidade, não fazia o pacotão nos três. Aí, ó. Vendo os três por tanto. Tem ainda mais, tem ainda mais, tem ainda mais. Fazia um leilão. Acabou-se. Bom, é o jeito. Infelizmente. Não, manteria. Agora sim. Não, pô. Por conta de... por conta de... por conta de... financeiras, Matheus. Entendeu? Manteria. Eu manteria. Se o esporte tivesse cacife, entendeu? Pra cobrir as propostas e não precisassem de dinheiro, como o esporte tá precisando pra jogar uma Série B em 2022. Mas, infelizmente, nós estamos precisando de dinheiro. Fazer o quê? Então... então, vou fazer uma pergunta aqui. Do elenco do esporte hoje. O elenco do esporte hoje. Tanto da base, quanto o titular, assim, que é mais de canja. Quem você manteria como espinha dorsal pro próximo ano? Puta merda, viu? Tá difícil, cara. Tá difícil. Tá difícil. Eu manteria Thierry e Sabino, né? Eu manteria os três zagueiros. Sabino, Thierry e Chico. Se desse pra manter. Entendeu? Everton é um lateral direito ainda em evolução. Não gosto muito do futebol dele, não. Entendeu? Em termos de ataque. Everton é um lateral direito que não sabe cruzar uma bola correta. Agora, ele, como ponta, ele é mais agudo como lateral direito. Entendeu? Mas, eu manteria o menino, é da base. Entendeu? Eu manteria. Pra uma Série B, cara, eu manteria a Mocelin. Pra uma Série B. Porque ele, porque ele já provou que pra uma Série B, ele serve. Entendeu? Foi assim na Chapecoense. Entendeu? E toda vez que ele pegava uma defesa fraca e cansada na Série A, ele fazia os gols, pô. Ele saia na velocidade. E sol, cara. E sol. Meio campo, Marcão, Ronaldo, nenhum? Não, não. Nenhum deles. Nenhum, nenhum. Rua, rua, rua. Pelo amor de Deus. Marcão, uma desgraça. Sander, manteria? Marcão, meu amigo, eu não tenho nada contra você. Mas você, como volante e capitão do time, é uma desgraça, cara. Cara, tu é muito ruim, bicho. Aquele gol contra o Internacional subiu tua cabeça. Que tu pensou que fosse craque. Entendê-se? Mas tu não é nem uma bolacha creme craque, quanto mais craque, pô. Tu é horrível, bicho. Sinto muito, bicho. Só de bateria? Não, outra desgraça. Vai embora. Tá bom. Luciano Juba. Não, rua também. Desaparece. Ou senão volta pra base. Pra aprender a jogar bola. Jogador ruim da porra. Não. Luciano Juba é muito ruim, cara. É muito ruim. Não é porque é da base, não. Tem meninos da base melhor do que Luciano Juba. Rua, rua, rua. Que jogador ruim do cacete. Outra coisa, Luciano Juba. Vai estudar. Vai estudar. Procura outra profissão. Porque tu, como jogador de futebol, não dá, meu amigo. Sinto muito, viu? O resto, mandava embora. Everton Felipe, eu ficava porque ele agora tá tendo evolução. Tá voltando a jogar bem. Assumir a responsabilidade que era de seu Hernanes. Entendeu? Que o Juvenil matou no peito. Não. Dá a bola aqui. Entendeu? Em alguns jogos. Em alguns jogos ele fez isso. E seu Hernanes. Ah, mas rapaz. Profeta. Só se for o profeta do Satanás, velho. Porque era rua também. Mesmo se o esporte pudesse pagar, Matheus. Era rua, cara. Era rua. Porque Série B é mais pegada. É mais vontade. É mais garra. E Hernanes parece que joga de salto alto, pô. De tamanco. De vestido. Entendeu? Que não pode dar um carrinho. Não pode dar uma carreira. É Hernanes. É Hernanes. Não dá uma carreira por um real, não, pô. Dá não, dá não. É, cara. Rua, rua, rua. Betinho, então, eu não sei que danado ele tá fazendo na ilha. Vaza, vaza também, rua. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu mandava ele voltar andando pro Rio Grande do Sul. Andando. Deixa eu fazer outra pergunta aqui também. Na sua opinião, qual seria jogador assim que você conhece que seria ideal pro esporte pra uma Série B ali? Rapaz, eu não vou nem citar nome. Por conta das condições financeiras do esporte, pô. Tem que olhar o orçamento do Esporte Clube do Recife, pô. Porque tá difícil, cara. Tá muito complicado, velho. Rapaz, tem uns... Tem uns dois caras do Guarani bons, viu? Quase que o Guarani sobe com o Daniel Paulista. Tem uns caras bons do Guarani, pô. Traria pelo menos uns dois do Guarani pro esporte. Olhando direitinho, né? Claro, os visionários do esporte, né? Assistia a maioria dos jogos do Guarani e tirava os dois ali pra... Entendeu? Tem jogador bom no CRB, cara. Que servia pra uma Série B no esporte. Tem jogador bom no CSA. Entendeu? São equipes que brigaram pra subir até as últimas rodadas, cara. Tem jogadores bons. Tem jogador do... Tipo, jogador que não vão ficar, provavelmente, pro próximo ano. Tipo, do Coritiba, né? Nesse ano. Tem um jogador ali que... Se der um orçamento ali, é uma peça ou outra. Sim. Sim, porque... Isso não já deu certo com o Sabino? Infelizmente... Sabino foi contratado pela barca que tava o Esporte Clube do Recife. Porque muitos jogadores que vestiram essa camisa aqui, não mereciam estar passando por isso, não. Por essa queda, não. Sabino, Zé Welleson, entendeu? Mikael, Gustavo, Maílson, entendeu? Não mereciam essa queda do esporte, não. Não mereciam essa queda no currículo, não. De jeito, maneira. Vou fazer uma pergunta. Você acha que, por exemplo, o Aguirre poderia ter mudado um pouco no meio campo do esporte, se ele tivesse sido escrito pra jogar? Eu acredito, viu? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito porque não foi uma aposta. Foi uma contratação de Florentino. Por conhecer o jogador. Na realidade, ele melhorou o esporte sem conhecer ninguém, Matheus. Imagina agora ele trazendo os jogadores que ele conhece. Embora que eu ainda tenha um pé atrás com Florentino. Eu não renovaria. Já que 90% da torcida do esporte do Clube do Recife quer que ele renove, paciência, né? Mas depois, quando chegar na metade do Pernambucano, quando não tiver resultado, não vão pedir a cabeça dele, não. Porque eu vou falar aqui, no esporte de verdade, eu vou meter o pau em vocês, cambada do Zé Welleson. Eu não renovaria, mas não tem como negar que o trabalho do Florentino realmente é impressionante. Ele conseguiu ainda botar o time do esporte ali até, eu acho que a 37ª, 34ª ali, 35ª, não foi rodada. Ele conseguiu segurar o esporte ainda pra não cair, tipo, coisa que, assim, tipo, matematicamente falando, né? Que nem muitos YouTube dizem, tinha chance. Matematicamente falando, né? Mas, enfim, mas o que faltou mesmo? Cara, pra tu ter uma ideia, não cortando, mas já te cortando, eu tenho que assistir esse jogo esporte Flamengo. Eu vou assistir. Eu não ia assistir, não, mas nenhum dos jogos do esporte, né? Ou, ou iria, sim, assistir somente de relance pra fazer comentários nos vídeos. Mas eu vou fazer questão, questão de assistir o jogo esporte Flamengo. Sabe por quê? Pra acabar com essa tabaquice Desse povo aí, dos canais que tem por aí afora. De falar que o esporte matematicamente tem chance. Puta merda, meu velho. Parem, cara. O esporte caiu, acabou. Acabou, acabou, caiu. Então, é planejar Pra uma série B Os torcedores botarem na cabeça Se conscientizarem Que fazer Um time modesto Mais competitivo É viável pra uma série B Com o dinheiro que o esporte vai ter É viável, sim Agora, brigar pra subir Eu acho já muito difícil Mas quem sabe, né? Futebol é complicado demais, pô Quem sabe a gente não monta um elenco ruim que dói Mas encaixa e sobe, né? É, pra uma série B Pra uma série B A raça Aliada com 20, 30% de técnica E 10% de sorte A gente sobe Entendeu? Mas isso Mas isso O Esporte Clube do Recife Tem que contratar os jogadores que querem subir Que querem aparecer no cenário nacional Isso é o ideal Para, pelo menos, brigar Pra subir, pô Agora Se trouxerem as mesmas caras Os mesmos jogadores De anos passados Que já estão praticamente com um boi na sombra Pra subir pra uma série B Não, meu filho Aí vai ficar no meio da tabela Então, é isso, galera Isso aqui é o vídeo, né? É um vídeo aí Interativo, diferente Aí pra vocês Numa pegada Numa pegada totalmente nova Se inscreve aí no canal Do meu amigo aí, ó Luciano Leão Fomita aí, ó Dá uma força lá Então vai lá Se inscreve lá no canal Se inscreve aqui também No canal do Esporte Verdade Se inscreve também lá no meu Do Esporte Sem Sentido Então, a gente tá fazendo Uma comunidade aqui A gente tá se A gente tá se reunindo Era pra você estar aqui, viu, Raip Mas, enfim A gente tá fazendo Um fortalecimento aí da mídia A gente tenta falar E transmitir a verdade pra você A gente não Não quer passar enganação Pro torcedor jamais Então, tipo Eu já vinha falando Até nos meus vídeos Que o Esporte Não tinha condição de permanecer Então, tava nítido Eu até questionava Ah, mas falta quatro jogos Eu digo, ó Se o Esporte jogar O que jogou contra, por exemplo O Cuiabá Ele escapa Pronto, vou dar um exemplo O jogo contra o Cuiabá Lá que o Esporte Conseguiu fazer três gols Se ele joga Daquele apegado No final do campeonato ali Pelo menos ali Ele tinha conseguido escapar Ele tinha formado 42 Cuiabá não, Matheus Juventude É, perdão Juventude Mas você tá entendendo Se ele joga aquela metade ali Que ele jogou Ele escapava Ele conseguia fazer ponto Mas se jogou Feito o jogo com São Paulo Com os outros times No começo do campeonato todinho Ele não ia conseguir, não Mas como eu conheço o Esporte Eu disse O Esporte não consegue Fazer essa sequência seguida O máximo que o Esporte conseguiu Foi até o Corinthians Três seguidos Rapaz A temeridade, cara A temeridade Quem fez foi o Senhor Nelo Campos Todo mundo é culpado Desse rebaixamento A de ação de eleição O presidente que ganhou Abandonou o Esporte O vice da chapa que ganhou Abandonou o Esporte Teve que fazer novas eleições Onde tudo isso Está envolvido No rebaixamento do Esporte Mas o que o Senhor Nelo Campos fez Em permanecer com Humberto Lousa Isso mostrou E para todo torcedor Do Esporte Clube do Recife Que se esse cara fosse Presidente do Esporte A gente estava lascado Porque ele como diretor de futebol Só fez merda Como diretor, meu filho E tinha que ser Uma força do tamanho do mundo Para o Esporte Clube do Recife Poder entrar Porque ele ia cagar o time Ele ia lascar o clube Entendeu? Não era nem por maldade Matheus É incompetência Porque Nelo Campos Mostrou ser incompetente Aí o povo Não Ele montou o time De 2019 Mentira Quem montou aquele time Quem trouxe os jogadores Foi Milton Cruz Milton Cruz Que falou com os jogadores Via telefone Convenceu Não foi seu Nelo Campos Que montou não Foi seu Milton Cruz Que saiu do Esporte E quando Guto Ferreira Assumiu Pegou uma base Já montada Entendeu? Que poderíamos ser campeões Se Guto Ferreira Não fosse tão covarde Terminamos em segundo A quatro pontos Do Bragantino Lembrando que Em seis pontos Contra o Bragantino Nós ganhamos Quatro pontos Empatamos lá De um a um E ganhamos na ilha De dois a um Então Se Guto Ferreira Não fosse tão covarde Nós seríamos campeões Da série B Naquele ano Agora Seu Nelo Campos Prestou um disserviço Muito grande Mas agora Que eu quero ver Se o torcedor Tem memória Se esse cara Se candidatar de novo Se ele Vai ter voto De gente de fora A não ser de família E de amigos Aí eu digo Que o torcedor do esporte Não tem um pingo De vergonha na cara Se votar nesse cara De novo Ou em qualquer chapa Que ele participe Então É isso galera Um abraço aí Valeu Fui